Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Júlia, sejam bem-vindos à playlist Diário de Gravidez e hoje eu tenho uma convidada super especial, uma mulher que eu admiro muito, uma super mãe pra bater um papo comigo e me dar dicas, né? E afinal de contas, eu sou mamãe de primeira viagem então, vamos lá pra esse bate-papo com a Karina Bach Live! Que saudade de ti! Saudade, agora nova gravidinha do pedaço! Mamis, bem-vinda! Muito obrigada! Nossa, eu ficava escutando tudo que tu falava da gestação, né? Eu vi tu com o Henrique, aquela mãezona que sempre foi, que olha gente, vou falar aqui pro pessoal ela só pegava babá quando ela precisava tomar banho, ela fazia tudo! Eu ficava assim, que inspiração! Olha, isso foi só no comecinho, porque eu tive babá só nos primeiros meses mesmo e depois eu dispensei a babá, porque eu falei, não, eu quero eu fazer tudo Nós não temos babá já há praticamente mais de dois anos Eu tinha tanto prazer em fazer tudo, que apesar de estar cansada e tudo eu estava vivendo 100% em função do Henrique e dessa forma é até hoje eu falo que eu tenho pessoas que me ajudam e tal, mas a minha maior alegria, a maior satisfação da minha vida é fazer coisas com ele, é ensinar às vezes eu falo, ah, você tem que ter tempo pra você, pra você como mulher eu tenho meu tempo, claro, com o meu marido e tal, mas o tempo que eu tenho pra mim, às vezes eu prefiro muito mais estar com ele, ensinar ver esse crescimento, aumentar essa conexão, do que ler um livro, do que às vezes ficar mais tempo treinando, fazendo atividade física, às vezes eu prefiro me dedicar a ele eu me sinto tão realizada que não tem limite Ai, que lindo! Nossa, o Henrique tem muita sorte de te ter, cara e o Amaury também é um paizão, né? Ele ama ser pai, assim, ele colabora bastante acho que sempre foi assim, desde o começo isso foi uma das coisas que me conquistou muito, né? além da personalidade dele, mais a dedicação dele e ele tem habilidade mesmo, natural, acho, pra cuidar, pra brincar ele gosta dessa função, assim, não é nada forçado E como é que tá a quarentena aí? Como é que vocês estão entretendo o Henrico? Conseguindo trabalhar? Dividindo as tarefas de casa? Ai, olha, agora que a gente tá se ajeitando mais depois de praticamente dois meses que a gente tá já sem quarentena mas no início foi bem mais difícil se adaptar à nova rotina se adaptar aos horários a gente conseguir dividir as funções porque eu sempre estive mais acostumada a trabalhar dentro de casa fazer minhas postagens, minhas gravações e tal o Mauri ficava em casa, porém, tem o escritório dele tem as ligações, o trabalho dele com o intercâmbio, né? fora do Brasil, então ele teve que mudar a rotina dele dar água pro vinho e o Henrico também saiu da escolinha, né? que ele tava a parte da manhã toda na escola teve um reboliço aqui nas primeiras semanas pra gente poder dar conta de ajeitar a casa faz comida e limpa e o Henrico demanda muita energia ele não dorme à tarde nem durante o dia então ele quer fazer várias atividades ele não tava entendendo por que que ele não podia visitar os avós que moram aqui do lado no condomínio, casa com casa praticamente e falava, mas cadê vovô? mas cadê vovó? vamos lá! então foi um período de adaptação que agora a gente tá se adaptando porém, lógico, com vontade de fazer tudo lá fora, né? mas a gente tem que respeitar acho que a saúde é em primeiro lugar eu sei que tem muitas mães que tão dando homeschooling, né? tão tendo que educar em casa trabalhar, cozinhar, fazer de tudo mas pros filhos, imagina eles tão ali 24 horas por dia com os pais pra eles deve ser maravilhoso, né? com certeza apesar de ser de falta dos coleguinhas eu acho que ter atenção dos pais, né? tem que ver o lado bom essa é a melhor parte, né? essa proximidade dos pais com os filhos num momento como esse que eu acho que eles tem que aproveitar o máximo realmente pra aumentar esse elo, essa conexão pais que estão muito acostumados principalmente a deixar com babás e tal e agora tão tendo oportunidade de ficar dentro de casa de conversar mais com os filhos de olhar no olho de sentar e brincar deixar o celular de lado isso é muito importante, sabe? sim mas conta de você! eu quero saber de você! não, eu... eu quero mais te perguntar porque, bom, eu tô... quatro meses, né? entrei agora no segundo trimestre e o meu primeiro trimestre foi bem complicado olha, ainda bem que eu tava nessa quarentena porque eu consegui fazer minha rotina eu consegui descansar eu gravava na hora que eu podia porque eu passei assim eu não sei vomitar mas eu tava muito enjoada assim, me sentindo doente eu que fiz mil coisas sempre fui super ativa, atleta eu fiquei dois meses sem malhar ah, mas não dava vontade de fazer nada eu não tinha vontade de me mexer eu ficava sem aquele estado de ó, vida, ó, céus só que no meu caso como era uma gravidez de risco, né? também porque era fertilização eu tinha o risco de perder eu tive que tomar muitos hormônios pra segurar a gestação então eu tinha que ficar de repouso acho que se eu tivesse que praticar atividade física eu não ia ter energia então tudo conspirou a favor eu não tive muito enjoo mas eu tive muita vontade de tomar água com limão coisa azeda assim, sabe? eu comia quase que ele espremia limão na boca coisa que... óbvio! insalvável! depois desandou, né? depois foram 20 quilos e assim... mas no começo deu muito certo! tá, e depois desse primeiro trimestre porque, por exemplo, falam que agora eu tô entrando na primavera da gestação que tudo melhora sente mais disposição pra fazer as coisas é verdade? é olha, eu nem sabia que tinha esse nome primavera, olha que maravilha! mas eu me senti depois menos cansada é verdade tanto que eu até comecei eu lembro na época fazer mais um pouquinho de atividade postar algumas coisas de exercício mas eu fazia mais aeróbio assim, bicicleta e tal algo mais leve mas eu tinha realmente mais disposição eu passei um período mais disposta em que eu aproveitei pra me exercitar porém, depois que passou a tal da primavera daí voltou o cansaço porque daí eu tava muito pesada então eu acabei acumulando muito líquido eu me enchei eu tava morando nos Estados Unidos então tava uma época um verão assim muito, muito quente então a gente incha mais ainda então eu voltei a me sentir cansada também no último mês mas tem um período aproveita esse momento aí que você vai estar na sua primavera sim, nossa eu queria tanto fazer uma drenagem porque agora também nessa situação é um pouco difícil né mas tu fez drenagem essas coisas assim pra se cuidar? eu lembro que eu fiz sim eu não fazia direto eu acho que fazia uma vez a cada duas semanas tem gente que faz com bastante frequência mas ajuda muito né eu gostava mesmo de pôr música e ficar dançando grávida assim, eu dançava aqui em casa eu acho que o Henrico ficou animado por isso ele nasceu uma criança super feliz olha, vou fazer isso também boa os partos agora em questão do corona né só pode estar o pai junto e a doula né quem quiser a doula agora não pode mais a família ficar lá no vidro todo mundo né aguardando aglomerado não pode ter fotógrafo não pode filmar isso tudo agora né vamos ver como é que vai ser mais pra frente é, eu também pausei a questão dos meus tratamentos de fertilização por conta de que não pode fazer transferência de embrião né está proibido ainda por enquanto tenho alguns cuidados também para quem está fazendo fertilização in vitro também está tendo que aguardar para poder seguir com alguns procedimentos então a gente está nessa fase em função do vírus? sim, eles preferiram proibir para evitar qualquer risco né e porque é difícil né todo mundo que passa por tratamento de fertilização sabe quanto é difícil né você gerar um embrião então é preferível você esperar ou congelar aquele embrião caso você já tenha evitar esse risco na hora da transferência né aguardar alguns meses para que seja algo mais seguro então essa foi uma decisão aí que foi tomada então estamos todas as tentantes ali aguardando Cátia, te pedi a última dica aqui para mamãe de primeira viagem porque agora minha barriga começou a crescer um pouquinho ai menina que sorte hein a sua barriguinha é micro olha a barriguinha tá dando para ver? tá dando aí ó é tão pititita tá pequenininha ainda mas as calças já estão me incomodando tipo o pijama que tem elástico nossa tipo esses dias logo no início assim eu senti que tinha alguma coisa me incomodando eu não sabia o que quando eu fui tomar banho que eu tirei a calça eu falei gente era essa calça e aí agora eu tô tipo agora eu tô pesquisando as roupas para maternidade e tal você como é que foi para o tia? ah com certeza tudo que tem fecho que tem botão tudo acaba incomodando que o que vai pode até nem tá te apertando tanto mas é só de tá raspando ali naquela pele parece que já já incomoda então você acaba usando ou na cintura a calça mais para cima e sempre né evitar elástico apertado aquele cos mais largo mais confortável e usando mais embaixo né vai usando cintura abaixo os modelos de roupa vão mudando completamente seu guarda-roupa vai mudar de água para o vinho viu Júlia e depois também olha depois quando você for amamentar vai mudar todo o guarda-roupa também que você vai querer roupa que facilite na hora da amamentação eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa recentemente e eu vi cada sainha cada vitidinho que eu falei gente onde que eu ia com esse negócio desse? não dá com o filho muda completamente porque você não você tá o tempo inteiro abaixando para pegar o filho levantando ó isso aqui tem um período que você vai acabar não usando nada com botão você vai tá segurando para não machucar teu filho brinco agora que eu tô usando mais porque o Henrico quando era bebê ele queria tirar todos os meus brincos puxar então olha vai mudar tudo ai mas que bom não eu tô muito feliz com né com essa nova fase aí e eu fico feliz de ter amigas pessoas que nem a Karina que podem me dar essas dicas né porque é tudo muito novo queria te agradecer por ter participado quero te desejar obrigada eu te admiro muito como mulher como pessoa né como mãe tô muito feliz de ter aqui no canal queria né agradecer a tua participação eu que agradeço muito obrigada pelo convite obrigada parabéns agora para a futura mamãe que eu tenho certeza que vai ser uma mãe muito dedicada muito amorosa muito gentil porque você sempre foi com todos imagina como é que não vai ser com a própria filha né bem vinda a esse mundo e o que precisar eu tô aqui tá bom obrigada brigadão um beijão tudo de bom e eu sei ó vai dar tudo certo e a sua menininha ou o irmãozinho do Henrique vão vir na hora certa com certeza eu acredito muito também acredito aí no tempo de Deus acredito que tudo tem a hora certa tem o momento certo e o que tiver que ser vai ser a gente faz a nossa parte né porque é o que depende da gente a gente tem que fazer e o resto Deus sabe o melhor para todos um beijo para o papai um beijo para toda a família se cuidem viu adorei nosso papo tchau Ju tchau tchau Legenda Adriana Zanotto